Antes de completar 10 anos de idade, Dona Luzia já trabalhava. A última atividade dela foi na limpeza de uma escola. O contrato com uma empresa terceirizada não foi renovado. Mesmo que fosse, não pode mais fazer esforço físico. Em janeiro deste ano, os exames mostraram que ela está com um tumor bem perto do coração. Descobriu que é bem próximo do coração um centímetro. Eu não posso fazer radiação, eu não posso fazer cirurgia. Ele vai controlar só no remédio mesmo. Então, eu preciso ficar tomando o remédio para não aumentar os nodos que eu tenho. Devido a localização do tumor e ao risco da cirurgia, os médicos indicaram a quimioterapia e remédios. Mas na lista de 5 itens, apenas 2 ela encontra no SUS. Precisa de todos. Para comprar o restante, fica difícil. Todos os dias eu preciso de tomar esses remédios. Eu não posso mesmo ficar sem a medicação. Porque daí eu já fico cansada, só deu. E eu já estou sem o remédio. Porque tem um aqui que já está até faltando. Eu não tenho renda nenhuma. Por isso que eu peço que as pessoas me ajudem a comprar o remédio para mim. Somente o marido trabalha em casa. A filha parou de trabalhar para ajudar a cuidar da mãe. Além dos medicamentos, pede ajuda para comprar frutas e os itens para fazer docinhos para vender. Ela fez um curso recentemente e pretende colocar em prática o que aprendeu. Conta com a solidariedade de quem acompanha o povo na TV. Adoando a panela para poder fazer o açúcar, né? E as frutas aqui, que daí vai para poder fazer os docinhos, que aí eu já tirava de ele e já ia comprando e fazendo os docinhos para comprar o remédio, né? Que fruta! É, a goiaba, assim, a abóbora, o mamão. É simplesinho mesmo o doce, né? Vidrinho para poder pôr os doces. Que aí eu vou fazer o doce. Aí se não tiver os vidrinhos, não tem como apanhar o doce. Aí já me ajudava bastante. Quem puder me ajudar, já fico bem agradecida já.